Olá, esse aqui é o nosso inclinômetro, ele tem escala de precisão aqui, uma escala que te ajuda, que permite você determinar a altura de uma certa estrutura de torre, construção de prédios, casas, etc. Bom, usando a lei de Pitágoras aqui. Aqui é um inclinômetro, um nível angular, você consegue determinar aqui a inclinação da estrutura a partir aqui da base dele, tá vendo? Você vai inclinando e ele vai te dando uma medida correspondente aqui. Tanto para tilt e up tilt. Ele é muito utilizado aqui para ajuste de sistemas de transmissão de micro-ondas, sistemas de televisão a cabo via antenas parabólicas, sistemas de internet, onde você consegue determinar o ângulo de inclinação da antena. Ou para sistemas celulares, onde você consegue determinar aqui o tilt e up tilt da antena corretamente, tá bom? E vendemos também esse aqui separado, igual nesse anúncio aqui, ou em conjunto com o kit com a bússola. Aí vai te permitir determinar o azimuth também da antena, tá bom? É um produto compacto, muito barato, barato. Esse aqui vai com base magnética, é um produto de alta qualidade e ótimo acabamento. Vamos deixar o link aqui embaixo, aqui onde comprar, tá bom? E gostou aqui, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários. Será um prazer em poder ajudar aí. Um abraço aí, muito obrigado antes de perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí. Tá? Inclinômetro ou medidor angular de nível aqui ó, de inclinação. É isso aí. Muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí. Até a próxima, gente. E aí Amém. 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 Amém.